Ao longo do dia, o Mercado Popular recebeu um público variado, formado não só por clientes que já conhecem o espaço, como também por visitantes. O motivo da maior procura foi a ação social promovida pela administração do Mercado Popular, juntamente com parceiros. No local, diversos serviços foram disponibilizados, de forma gratuita. Dentre eles, aferição de pressão, medição de glicose e orientações sobre saúde. Nós estamos desenvolvendo uma campanha aqui no Mercado Popular com relação à atenção à saúde, principalmente com a prevenção da hipertensão arterial e da diabetes mellitus, que são grandes problemas de saúde pública que afetam grande parte da população. Então, os estudantes de enfermagem hoje estão aqui presentes, trabalhando a conscientização quanto a essas doenças e, principalmente, também quanto às doenças sexualmente transmissíveis que afetam a população, não só a jovem, mas também como uma partidosa da nossa cidade. Essa ação tem como foco trabalhar e estabelecer para as pessoas que tenham foco na prevenção e no controle das doenças. Então, sabendo os hábitos de vida, se estão em busca da atividade física, dos exercícios, então, se preocupando se elas estão também procurando as unidades básicas de saúde com relação ao tratamento e prevenção das doenças. Diversos alunos da Unifeso atuaram na ação. Segundo a professora, a participação deles é muito importante, principalmente para entenderem melhor a profissão. Esses alunos são internos do curso de enfermagem, que estão em conclusão, são futuros enfermeiros, e que eles estão com essa atividade também, refletindo sobre o futuro deles enquanto profissionais de saúde e a importância de se trabalhar na atenção básica à questão da prevenção e controle dessas doenças também. Tatiana, que participou da ação, citou os motivos pelos quais escolheu a profissão. Olha, a gente escolheu a enfermagem pela necessidade da nossa comunidade hoje em dia, da prestação de serviços de saúde, anda com uma deficiência muito grande, a dificuldade na nossa família também em ter uma assistência, e eu optei por isso, por esse motivo, pela dificuldade que minha família tem, tem um atendimento mais adequado, e o amor que a gente tem, com cuidado, carinho, o respeito com o outro, que é fundamental. Após receber os procedimentos, quem apresentou alguma alteração foi orientado a procurar acompanhamento médico. Dentre os principais registros estava a pressão alta. No Brasil, existem cerca de 17 milhões de hipertensos. Cigarro, sedentarismo, obesidade, má alimentação e álcool são os principais motivos para o aumento. Para garantir equilíbrio, o tratamento é indispensável. É, o acompanhamento é extremamente importante, porque, assim, muitas pessoas usam, ah, minha pressão está controlada, eu não preciso usar a medicação. Isso é um mito, né? Uma vez hipertenso, a hipertensão é uma doença crônica, ela não deixa de estar presente nesse indivíduo. Então, o que acontece? Ele tem que fazer esse controle. O FRI faz uma coisa chamada nos nossos vasos, que é a vasoconstrição, então ela estimula essa elevação. Então, se esse indivíduo, principalmente a população idosa, abandona essa medicação, tem um risco aí para as outras doenças que vêm em consequência a hipertensão arterial, como o infarto, né? O acidente vascular encefálico. Laércio Gonçalves, diretor da Avante, Associação de Vendedores Autônomos do município de Teresópolis, falou sobre o evento e reconheceu que a iniciativa deu certo, tanto que o grupo vai prestar atendimento novamente. Assim que começou a ação aqui de saúde, nós já vimos as pessoas chegando e as pessoas aferindo sua pressão, recebendo orientação na área de saúde, em relação ao diabetes, a própria hipertensão arterial, por intermédio dos alunos da universidade, lá da Unifes, ou do curso de enfermagem. Então, algo assim muito produtivo, né? Para o início de manhã, a gente viu algo muito, fluir muito bem. Inclusive, no próximo sábado, novamente, a Unifeso, junto com professores e os alunos do curso de enfermagem, vão estar novamente no mercado popular no próximo sábado, no sábado que vem. Inclusive, até na parte da manhã, as pessoas que estiverem em jejum, a gente aproveita até aqui essa deixa da TV aqui, as pessoas que estiverem em jejum, vai ter um limite de 100 medições de aferição de glicose, na parte da manhã. Isso é o início de alguns eventos, assim, que a gente está programando para o mercado, ação de saúde. A gente também está para promover aqui um campeonato de xadrez, também no interior do mercado, um campeonato de dominó, também no interior do mercado. Tudo isso para fazer com que a população de Terezópolis conheça melhor o mercado popular, que fica aqui ao lado da pista de skate. Um espaço onde tem muita utilidade, tem uns bancos aqui para as pessoas descansarem. Tem as lojas que tem um mix, uma variedade muito grande de mercadorias, eletrônicos, roupas, pesca, suplementos, produtos naturais, manutenção de conserto de celulares, de máquinas de costura. Tem aqui também costureiras que tanto fazem a costura como fazem consertos. Então, há uma variedade, um mix muito grande para atender a população de Terezópolis aqui no mercado popular.